Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Comigo tudo ótimo? Hoje eu trago uma receita pra vocês de um bolo muito especial, não é um bolo qualquer, é um bolo de mangaba, gente. É isso mesmo, é essa fruta que é típica aqui da região do Nordeste, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, pessoal, e ela é uma fruta típica da região do Nordeste, o maior produtor de mangaba do Brasil é o estado de Sergipe. Essa fruta que é uma delícia, gente, dá pra fazer mousse de mangaba, pudim de mangaba e bolo de mangaba, que é o bolo que eu vou ensinar pra vocês hoje. Então a nossa receita de hoje é uma receita muito especial, não é qualquer bolo, hein, gente, é um bolo de mangaba. Bora então pra nossa receitinha de hoje? Nosso bolo de mangaba? Bora! Gente, aqui tá a estrela da nossa receita, que é a mangaba, aqui eu colhi no sítio onde eu moro aqui perto, tinha bastante mangaba, é época da mangaba, eu colhi as mangabas e eu congelei em pacotinhos. Então eu separei aqui só essa porção, que são 200 gramas aí, aproximadamente. Aqui tem uma xícara de chá de água, eu vou colocar minha mangaba aqui, no meu liquidificador, vou jogar minha água aqui, uma xícara de água, que é pra gente extrair só o suco, tá, gente? Então aqui eu vou bater. Pessoal, já bati, agora eu vou peneirar aqui a nossa polpa pra extrair só o suco. É isso aí, vamos peneirar aqui. Pessoal, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de margarina. Pessoal, uma e meia xícara de chá de açúcar. Gente, se inscrevam no canal, esqueci de falar, vocês se inscrevam no canal, compartilhem o link do canal, olha aqui mais metade da xícara de açúcar, então é uma e meia de açúcar. Pessoal, agora é só misturar o açúcar com a manteiga, com a margarina. Quem não tiver batedeira, pode misturar com o auxílio do fuê, pode fazer com o auxílio do fuê o bolo. Eu vou bater aqui na minha batedeira. Pessoal, agora eu coloco três gemas e misturo também. Gente, agora eu vou alternar uma xícara de chá de farinha de trigo. Ao todo nós vamos colocar duas e meia xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou alternar a farinha de trigo e mexer aqui. Gente, olha só, a nossa estrela aqui, a mangaba. Aquela quantidade que eu bati, gente, sobrou só este pouquinho aqui. Eu vou deixar depois pra fazer um suquinho de mangaba e jogar em cima do bolo. Aqui deu a nossa xícara de chá. Minha xícara contém 240 ml. Então eu já coloquei uma de farinha de trigo. Agora eu coloco a nossa polpa todinha aqui, ó, da mangaba, ó. Uma xícara de chá da polpa e da mangaba. E vou misturar. Gente, mais uma xícara de chá de farinha de trigo, ó. São duas então já. Gente, mais metade de uma xícara de chá de farinha de trigo. Então ao todo foi duas e meia xícaras de chá de farinha de trigo. Na descrição do vídeo eu vou colocar os ingredientes, tá pessoal? Agora eu vou, gente, agora eu vou colocar as nossas claras em neve. Eu bati as três claras em neve e vou colocar no nosso bolo. Pessoal, uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou colocar e vou misturar. Pessoal, massa pronta. Olha só como ficou linda a nossa massa. Aqui eu vou distribuir, já tá untada a nossa forma. Eu vou levar pra assar num forno pré-aquecido a 180 por 15 minutos. Eu faço o teste do palito. Aproximadamente de 40 a 45 minutos o nosso bolo vai tá pronto. É isso aí. E aí, partiu o forno. Gente, bolo de mangaba pronto. Olha só como cresceu. Ficou bem fofinho. Mas antes da gente degustar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Receitas. Compartilhe o link do canal pro canal continuar crescendo. Dê joinha. Tá bom, meus amores? Então é isso. Então vamos lá experimentar. Vamos ver a fofura aqui deste bolo. Vamos ver. Ficou bem fofinho. Ai, tá subindo um cheirinho tão gostoso de mangaba, gente. Nossa, que receita, hein? Olha aí, ó. Ó, ó a fofura. Que delícia, hein? Nossa, minha boca tá enchendo de água. Gente, essa fruta que é uma fruta deliciosa. Poste aí nos comentários o que vocês acharam dessa receita, tá? O pilhão de vocês é muito importante pra mim. Nossa, gente. Palmas. Palmas pra nossa receita. Que receita gostosa. Muito bom esse bolo. É isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Delícia. Ficou bem fofinho. Bom.